Dando continuidade a nossa série, vamos tratar agora um pouco, falar um pouco sobre fundos de investimento de renda fixa. Vamos colocar aqui. Fundos de investimento. Na prática, os fundos de investimento são o que? É como se você pegasse um grupo de pessoas e investisse em determinados títulos, em determinadas... Formasse mesmo uma carteira de investimento, com determinadas regras ali, e colocasse o dinheiro dessas pessoas tudo junto. E até uma vantagem, o fundo de investimento permite o quê? Se na regra do fundo está escrito lá que ele aplica prioritariamente em títulos do governo ou em ações de determinada empresa, Quando você reúne diversas pessoas com pequenos recursos e forma um fundo que tem um grande recurso, os custos de transação, o custo de manter isso aí, fica mais barato do que você sozinho investir o seu próprio dinheiro, né? Principalmente se você tiver pouco recurso para colocar. Então, o fundo de investimento é isso, é uma composição de recursos de várias pessoas que investem, que jogam o dinheiro, né? Colocam o dinheiro na mão de um terceiro, que é o administrador do fundo, para ele investir em uma carteira de investimentos que está definida aí no prospecto, nas regras daquele fundo. Em relação à aplicação, o fundo de investimento de renda fixa é muito abrangente isso, né? Existem fundos aí que você pode colocar a partir de R$50,00, e fundos que você pode colocar a partir de R$50.000, R$500.000, Existem fundos que exigem um valor alto para você entrar. Em relação ao resgate, os fundos também têm uma grande variedade. Você pode ter fundos de renda fixa com rentabilidade diária, colocou o dinheiro hoje, resgatou, amanhã. Você pode ter fundos com resgate com carência, né? Que você coloca o dinheiro hoje, tem que ficar um determinado período. Tem fundos que você coloca o dinheiro, quando você dá o comando de resgate, ele converte aquilo para você em dinheiro, né? Acredita para você cinco dias, por exemplo. Tem fundos que você resgata, ele acredita para você na hora. Então, em relação ao resgate, é importante você saber qual é a regra daquele fundo que você está colocando no seu dinheiro. Em relação à aplicação também é muito importante isso, porque cada fundo tem regras bem definidas que estão ali no seu prospecto e que você tem que ter acesso a isso. Quando você aplica em um fundo, se não te pediram para fazer isso, procura saber. Você tem que assinar um termo falando que você conhece o regulamento daquele fundo que você está aplicando e conhece os riscos inerentes àquela operação, que você sabe dos riscos que você está correndo. A rentabilidade, os fundos de renda fixa, eles aplicam normalmente em títulos de renda fixa, títulos do governo, que é prioritariamente. E normalmente tem uma rentabilidade, não é elevada, mas tem uma rentabilidade mais constante. Óbvio que o administrador do fundo, ele tenta sempre maximizar o resultado daquele fundo, melhorar o rendimento para você. Mas a rentabilidade de um fundo de renda fixa, ela acompanha normalmente ali o mercado. Ficar atento a isso, porque muitos fundos, principalmente aqueles que exigem baixo depósito inicial, costumam dar rentabilidade até menor que poupança, do que CDB, LCA e LCI principalmente. Certo? Porque existem taxas que são cobradas para administrar um fundo de investimento. Como você pega o seu dinheiro e coloca na mão de um terceiro para administrar, ele ganha ali uma remuneração sobre aquilo, que é a taxa de administração. Então a taxa de administração, ela pode comer aí grande parte do seu rendimento. Tem taxas de administração altíssimas, 4%, 5% ao ano. Em relação à segurança, a segurança de um fundo depende da carteira de investimentos do fundo, que está escrito nas regras do fundo. Fundos de renda fixa tendem a ser mais seguros, né? Porque normalmente eles investem em títulos públicos, são investimentos mais conservadores. Mas isso não significa nada, o fundo não tem nenhum tipo de garantia. Tanto que, por exemplo, só para dar um exemplo, se você coloca o dinheiro no fundo de ações, que é renda variável, não é o caso de renda fixa, mas aplica em ações de uma determinada empresa, você não tem garantia nenhuma que aquilo vai te dar a rentabilidade. E no fundo de renda fixa também. No fundo de renda fixa, você não tem garantia nenhuma, se acontecer alguma crise, qualquer coisa que faça você perder o dinheiro, tem nada que garanta aquilo que você colocou lá para você. Você perde mesmo, certo? Historicamente, os fundos de renda fixa, eles têm uma rentabilidade mais ou menos constante e positiva, né? Em relação à tributação, os fundos de investimento é um pouco diferente dos outros tipos de investimento. No fundo de investimento, duas vezes ao ano, semestralmente, o fundo cobra o imposto de renda daquilo que você já teve de rendimento. Ou seja, como aquele valor que é cobrado de imposto de renda diminui o seu montante, aquilo lá deixa de ser incorporado nos seus próximos rendimentos. exemplificando, se eu tenho mil, se eu apliquei mil e eu já tenho mil e cem, ele vai cobrar aqui, vamos supor, dez reais de imposto de renda, então vai passar a ser meu capital mil e noventa, certo? Ao invés de mil e cem, para começar a contar os próximos rendimentos. Então isso pode atrapalhar um pouco a rentabilidade do seu fundo lá no final. Então é isso. Em relação ao fundo de investimento, é importante você ficar ligado ao regulamento do fundo que você está aplicando o seu dinheiro, ficar ciente dos riscos que você está correndo e ver qual é a taxa de administração que está sendo cobrada. Tem fundo que dá 6% de rentabilidade anual e o administrador cobra 4% de taxa de administração. Então tem que ficar muito ligado a isso, porque senão você vai estar considerando a inflação aí, perdendo dinheiro, colocando seu dinheiro em um fundo de investimento qualquer. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento acerca desse assunto, pode deixar aí nos comentários que a gente vai conversar sobre isso.